Oi galerinha, eu sou o Maurício da Farmácia. Hoje eu quero contar uma história pra você viajar. Vamos começar. Era uma vez um unicórnio que estava preso e não tinha como sair e não podia voltar pros seus amigos e então chamaram o Beto Voador pra tentar descobrir onde é que está o unicórnio preso dentro de um vidro que ele não consegue sair. Então ele veio ajudar. Olá galera, eu sou o Beto Voador e eu vou tentar descobrir onde se encontra o unicórnio que está enjaulado em um vidro com água. Então eu, Beto Voador, vou sobrevoar a cidade de Pariasópolis até achar onde colocaram quem deu o sumiço do unicórnio e ele está preso. Então, siga meus vãos. Então, ele saiu pra ajudar e tentar achar onde está o sumiço do unicórnio. Mas não só isso, apareceu também o Batman com sua Batimoto pra tentar ajudar a descobrir onde andará o unicórnio que está enjaulado num vidro com água, galerinha. Vamos seguir essa história. Eu sou o Batman e minha Batmóvel que vou tentar descobrir onde andará o unicórnio preso. E essa história ainda não vai acabar. Temos achar onde ele está. Vamos procurar pela cidade e tentar achar onde é que está enjaulado o unicórnio. E então, saiu Batman com a sua Batmóvel na cidade de Godfielder atrás do sumiço, né? Para encontrar, galerinha, onde é que está o unicórnio enjaulado em um vidro escondido em alguma dessas casas, desses prédios, correndo risco de nunca mais voltar aos seus parentes, aos seus amigos da cidade, ou seja, da floresta encantada. Pobre unicórnio está precisando ser resgatada. Quem irá salvar? O Beto Voador? O Batman? Mas estão dizendo que vai vir mais aí gente para salvar o nosso unicórnio e levar ele para a sua floresta encantada. Então não perca o próximo capítulo dessa história, galerinha. E se gostou, já vai dando o seu like, se inscreva no canal e siga! Siga a nossa página!